Nossa, eu tô conseguindo ver o tempo de gravação. Hum, tá. Dez minutos. Gente, então vamos acelerar esse processo aí. Deixa eu ver o que que eu boto aqui de apoio. Meninas, beijem pra Ivonice. Eu hoje vou ensinar um modelinho pra vocês, mas antes eu quero mostrar pra vocês o making-off, que é pras meninas se animarem a tá comprando o curso. Esse curso serve pra quem nunca pegou no pincel. E ele também serve pra aquelas pessoas que estão ainda avançadas. Então ainda não, já estão muito avançadas, mas querem entender qual é a diferença e como fazer pra poder ter um adesivo que tenha padrão de produção, tá? Então, quer aprender? Vai lá no curso. Quer aprender como vender pra lojista? Vai lá no curso. E o curso já pode ser adquirido, tá, meninas? Já pode ser adquirido. Esse curso é uma tentativa de levantar verba pra tá pagando as mensalidades da Estácio. Então a gente tá sempre inventando moda. Mas esse curso também é o começo de um projeto muito legal, muito legal, que é a venda de produtos digitais. Porque a gente não pode só confiar na plataforma YouTube, que paga muito pouco, né, gente? A gente tem, sim, que evoluir nessa coisa que é o trabalho digital. Então eu tô fazendo esse curso pra vocês. E aqui eu quero ajudar a nossa amiga Geisa, lá de Minas Gerais. Porque ela tá com uma dificuldade de trabalhar, mas a dificuldade dela é tipo absurda, né, Geisa? Porque como é que ela vai fazer o modelo se o modelo exige carga dupla? Aí eu peguei e falei assim, pô, vamos tentar uma outra técnica? Vamos tentar a técnica do... Vou fazer aqui fora. A técnica de fazer o modelo sem ser na carga dupla. Então eu vou precisar de um pincel filete, né? E vou precisar andar rápido porque meu telefone tá cheio. Porque devido ao curso, eu gravo aqui. Ó, gente, então vou usar esse pincel filete aqui. Eu gravo aqui e mando pro rapaz. Então já que eu tô esperando secar, eu vou trabalhar fora. Vou trabalhar fora. Deixa eu ver aqui, ó, a minha bandejinha. Gente, faça uma bandejinha dessa, é muito útil. O Perflex, achei no lixo. Não comprei, não. Nunca jogo fora. E o papel manteiga, tem que comprar, né? Pede pra amiga aí. O papel manteiga, gente, é aquele de mercado. Tá, então... Eu comprei a um real, o rei do um real. Eu vou usar duas cores. Eu tava querendo usar essa aqui, gente. Não sei que cor é essa, porque eu faço bagunça. Mas eu não tava querendo usar rosa, porque é muito crochê. Então eu tava querendo usar essa cor aqui. E vou explicar pra vocês por quê. Então deixa secando lá. Ai, Adriana. Poxa vida, eu queria tanto fazer esse curso, mas eu não tenho dinheiro. Gente, olha. Você com cem reais, você vai fazer o curso e vai sair com centenas de ideias. Você não vai ter dúvidas de como você vai fazer pra trabalhar com adesivos de unha. Ó, já até secou já a tinta lá. Mas eu vou fazer dois treinos, ó. O que nós vamos fazer, gente, é isso aqui, ó. Joga a bandejinha pra cá. Olha, Geisa. Deixa eu falar com a Geisa, gente. Porque ela tá querendo saber como é que é feito isso. Geisa, naquele desenho lá, você tem tipo 60% do branco e 40% da outra cor. É o que você tem lá. Então a gente tem que matizar, ó. Agora eu vou pegar aqui e vou fazer a matização nesse sentido aqui. E vou fazer o modelo. É um modelo, gente, que todo mundo já sabe fazer. Quem tá acostumado a pintar, sabe fazer. A Geisa não, porque a Geisa, ela pinta com outra técnica, sem ser a carga dupla. Então vamos lá? Então olha só, Geisa. Já tava mudando, ó. Uma pincelada pra cá. Olha como é que fica lindo. Outra pincelada pra cá. E outra pra cá. Esse meu pincel, tadinho, ele tá sofrendo. Ele tá arrancando a tinta da... Eu devia usar outro pincel mais novinho, né? Eu tava usando ele pra pintar aqui. E tava apaixonada por ele. Agora perdi a paixão. Ele tá... Destruindo o meu cartão. Vou limpar ele aqui, ó. E vou de novo. Mas, Adriana, não foi assim que tava lá. Pincel diferente. Quantidade de tinta diferente. Faz diferença. Vocês querem ver? Vamos pro lado de cá. Aqui. 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 E aqui. Ó. Preste atenção, Geisa. Como é que ficou melhor. Aqui, meu pincel, ele me deixou na mão. Certo? Seria eu apagar e fazer de novo. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou acender esse lado. Já mostrei pra você e pras meninas que tão fazendo. Eu vou acender esse lado aqui. Tem que ter leveza na hora de eu segurar o pincel. E eu vou dizer pra vocês que eu sou uma pessoa bruta de natureza. Vocês tão vendo. Agora, eu vou aprender da pause. Só porque não vai dar tempo. Que eu vou usar outra técnica aqui, ó. Vou fazer rapidinho a técnica aqui. E depois eu vou explicar pra vocês o que que eu tô fazendo. Eu vou usar a técnica que ela usa. A técnica que ela vai usar é essa, gente, ó. Ela vai fazer... Deixa eu tirar pra cá. Eu falei, faz no pincel que você tá acostumada. Triângulo pra cá. Finge que tem uma bolinha. Faz outro triângulo pra cá. E faz outro triângulo pra cá. Preenche o espaço. Tem que ser rápido. Agora, olha só o que que você vai fazer, nega. Você vai vir aqui... Se a tinta estiver muito dura, você vai ter que amolecer. Você vai vir aqui e fazer um trabalho assim, ó. Tá vendo? E vai vir esfumando. Esfumando. E esfumando. Tá bom? Agora eu vou dar um pause pra esperar secar, pra continuar os deveres. Tá bom, meninas? Tá ok, meninas. Então eu dei uma adiantada aqui. Se você quiser que fique mais escurinho, você vai escurecer um pouco mais na hora de esfumar. Vocês viram que o esfumar é pegar a tinta um pouquinho mais mole, misturar a branca com a cor que você deseja. E passar dentro da flor. Só que o que vai fazer com que a coisa fique mais bonita, né? Como é que vocês perceberam aqui. Gente, no desenho original, isso aqui é verde, tá? Isso aqui é verde. Mas pra não gastar muito tempo, eu tô usando aqui o preto. E tô usando também o meu pincel não trabalhado. Ele tá saindo novinho de fábrica, eu não quero trabalhar ele agora. Eu vou usar muito ainda. Então, você vai usar ele pra contornar. Vem devagarzinho. Eu costumo fazer mais rápido. Mas eu tô seguida. Então, pra não errar. Como, por exemplo, aqui, gente, eu sou péssima pra fazer o espelho, né? Então, eu fiz ao contrário. Pincel caindo no chão, porque a Briana bagunceia. Agora vem aqui, ó, com a pontinha do pincel. Faz aqui, ó. Os pontinhos. Tá pronto o modelinho, gente. Eu vou pedindo pra vocês dar like no vídeo, caso vocês gostaram da ideia. Não tem como fazer a carga dupla. Faz desse jeito, dá certo na unha da cliente, tá? E quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E eu estou aguardando vocês para a compra do curso, que ele não é igual aos outros cursos. Não é pra você aprender a fazer adesivo só. É pra você aprender a fazer adesivo na pasta L. Fazer produção estilo industrial, pra você manter a sua concorrência com as firmas grandes. E também, pra quem nunca pegou num pincel, não sabe desenhar, eu dou dicas importantes pra você aprender a fazer desenho sem fazer um grande, um pequeno, sabe? Sem estar errando. É tipo, se você não sabe fazer um modelo de flor, tu pode até aprender. Mas isso não te impede, se você não aprender, de fazer outros modelos e tá vendendo. Tá bom? Então, esse é o curso. Espero vocês lá. Estou na estimativa de 100 inscritos pro curso, tá bom? E lá tem muitas outras dicas que vocês vão amar. Deixa eu ver. Beijinho pra vocês, então. E até mais.